Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam, De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da Salvação Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos Jesus trazendo uma palavra que pode adequar-se à vida de cada um de nós. Quando ele diz, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Aqui nós vemos que é muito difícil que a gente seja reconhecido dentro do lugar que nós nascemos. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, nos desapegar das seguranças para ir viver a nossa própria vida, para ir construir a nossa própria vida, e assim construir também a credibilidade para com a nossa pessoa. Por isso que Jesus Cristo, mesmo nascendo naquele lugar, ele vai começar o seu ministério em outro lugar, que não é ali Nazaré, e ele vai, a partir desse ato que ele vai, que começa o seu ministério, que é o seu primeiro milagre, a sua auto-revelação, nós vamos ver que ele vai percorrer muitos outros lugares, lugares que não o conheciam. E ali ele vai começar a ser estimado, ele vai começar a ser seguido. Não que nós devemos buscar ser estimados ou seguidos, mas nós precisamos entender que nós não podemos ficar esperando elogios, ficar esperando coisas da nossa própria pátria, méritos ou honras e glórias. Nós precisamos verdadeiramente viver a nossa vida segundo a justiça, segundo a sinceridade, segundo a bondade, porque a credibilidade da nossa vida, ela vai sendo alcançada através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, que vai conquistando a confiança das pessoas. Porque quando essas pessoas, elas se abrem a essa experiência com a nossa vida, com essa relação, essas pessoas, elas começam a ver a nossa vida de uma forma diferente. E aí nós precisamos ter esse grande cuidado, para não ficar buscando coisas que não têm a ver com a salvação da nossa alma. Mas precisamos fazer tudo de acordo com a bondade, de acordo com a reta intenção. Fazer tudo como se fosse para Deus, e não para os homens, porque de Deus nós já temos a certeza da recompensa final, que é o reino dos céus. Por isso nós vemos no evangelho de hoje, esses homens ali questionando, falando, querendo saber de onde veio, veio tamanha sabedoria, porque eles ali achavam que Jesus, por ser filho do carpinteiro, ser filho de Maria, daquela família humilde, ali daquela região, que cresceu no meio deles, ele não poderia ter nada para oferecer àquela comunidade. E eles, em vez de se abrir aquilo que eles viam diante dos seus olhos, eles cultivavam um preconceito. É assim que muitas vezes pode acontecer com a nossa vida. Por isso que nós não podemos ficar nos apegando a essas coisas, porque os seres humanos, eles podem nos frustrar. E muitas vezes, dentro de uma comunidade, dentro de um grupo de pessoas, muitas vezes, na nossa pátria, cada um tem o desejo de crescer. E para que cresça, muitas vezes, alguns buscam até denegrir a imagem de outros, porque há muitos que buscam assim crescer na vida, rebaixando os outros. Também tem aqueles que, pela sua soberba ou seu orgulho, não são capazes de reconhecer o bem que os outros fazem. E há outros também, que muitas vezes, eles ficam ali com medo de perder o seu posto, por estar elogiando, ou exaltando, ou reconhecendo o dom daquela pessoa. Por isso que Jesus Cristo não é bem aceito na sua pátria. Por isso que Jesus, ele vai falar no final do Evangelho, que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, ou em sua família. Porque, naquele lugar, as pessoas conhecem ele desde criancinha. E eles sempre vão se achar superiores do que Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Por isso que muitas vezes é necessário nós sairmos da nossa zona de conforto e buscar fazer a nossa vida em outros ambientes. Ou seja, colaborar da melhor forma com os nossos dons, com aquilo que nós temos para oferecer a outras pessoas. Porque se algumas pessoas não querem o que nós temos para oferecer, existem muitas outras pessoas que necessitam daquilo que nós temos para oferecer. Nós só precisamos realmente é reconhecer isso e oferecer aquilo que nós temos àquelas pessoas que realmente necessitam. e não ficar tentando obrigar os outros a reconhecer o que nós temos a oferecer. Porque muitos desses estão muito mais preocupados com a sua exaltação do que com o bem do próximo, com o bem comum. E é isso que nós precisamos aprender a viver segundo a nossa vida. E ter essa certeza que nós não seremos reconhecidos, estimados em nossa própria pátria e em nossa família. Precisamos entender que aquilo que nós temos para oferecer muitas vezes não vai ser aceito por aqueles que estão ao nosso redor. É nesse momento que nós precisamos procurar ir de encontro àquele lugar que Deus quer nos conduzir para colocar os nossos dons a serviço da obra de salvação. Assim como Cristo fazia, percorrendo muitos outros povoados para que lá pudesse verdadeiramente realizar essa obra de salvação. Porque naquele lugar aonde Ele cresceu, o próprio Cristo ali não pôde fazer muitos milagres. Como exorta ali o evangelista que diz e Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Ou seja, a fé é essa correspondência ao dom de Deus teologal, mas é uma correspondência da liberdade humana para a adesão de Jesus Cristo em nossa vida. Se a gente não estiver aberto para receber o dom de Deus que vem pela vida do nosso próximo que é Cristo, nós nunca teremos essa experiência de ser libertos, de ser curados das nossas fraquezas, das nossas limitações. Nunca teremos a capacidade de corresponder a Jesus Cristo por esse caminho de santidade. E assim nós continuaremos nas nossas vaidades, no nosso egocentrismo, no nosso egoísmo, que busca ser exaltado pela humilhação dos outros. Busquemos refletir sobre a nossa vida e buscar cada vez mais exercer a nossa missão aonde aquelas pessoas tanto necessitam. Busquemos não ficar atrás de méritos ou honras humanas, mas certos de que a grande herança a glória nós já recebemos que é a salvação que é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.